Olá, turma do sétimo ano, tudo bom com vocês? Somos juntos aqui, nossa aula de segunda-feira, hoje dia 10, e nossa aula de língua portuguesa. Espero que você tenha aproveitado bastante o final de semana, tenha descansado bastante. E agora, na nossa aula, nós vamos começar o nosso livro, volume 3. Nós trabalhamos bastante o nosso livro, volume 2, encerramos e nós vamos iniciar ele agora, certo? Bem, na aula anterior, eu deixei alguns exercícios falando sobre os parônimos e os onônimos, e eu quero agora colocar aqui as respostas para vocês, eu vou comentar em alguns deles, para tirar algumas dúvidas para vocês, tudo bem? E aí, depois nós vamos entrar no conteúdo que se fala sobre o relato da memória para o papel, que começa na página 2, certo? Então, vamos lá para as nossas correções, eu vou comentar em algumas delas, tá bom? Vamos lá! Observe aí no número 1, diz que, principalmente na letra B, no caso a Mônica faz a pergunta a Cascão, ônibus tem acento? O que Mônica esperava ouvir? Ela esperava ouvir que a palavra ônibus é ou não é acentuada, se ele tivesse essa dúvida. Aí, a pergunta C diz assim, Cascão entendeu a resposta, ou, perdão, a pergunta corretamente? Justifique sua resposta. Não, ele não entendeu, porque no caso o Mônica está se referindo aos bancos, e ele estava se referindo, né, no caso, perdão, ele pensou que ela estava se referindo aos bancos do ônibus, e não em questão do vocabulário. Vamos lá! Tendo em vista a resposta dada, que palavra Cascão tinha em mente? A palavra acento com dois S's, que é acento de sentar, ou seja, um banco. Por que Cascão se confundiu? Porque as pronúncias são iguais, mas a grafia é diferente. Que relação tem a palavra com a palavra acento? São anônimos, ou seja, a pronúncia é igual, mas a grafia é diferente. Vamos para a número dois. A número dois é muito legal. Por quê? Porque ela faz uma questão de parônimos, ou seja, são parecidas na forma de falar. Olha o exemplo do tráfico e do tráfego. Tráfico vem em questão de drogas, de coisas, pode ser até também de ilícito ou não. O tráfego é questão de trânsito. Então, tem totalmente diferente uma coisa da outra. O absorveu e o absorveu é a mesma coisa. Absolveu é perdoar. E no absorveu é de absorver, de sugar e tudo mais. O mandato e o mandado. O mandato é período. O período dos prefeitos é de quatro anos. O mandado é uma ordem. Foi expedido uma ordem de prisão. Sujei o acento. Aí tem o acento com dois S. Lembra que eu acabei de falar a questão de banco? É, cadeira. Assim vai. E o acento com C é já a questão mais de questão de grafia, ou seja, de uma questão gramatical. Lúcia fez... Lúcia sempre se comportou com muita descrição, ou seja, com muita cautela. Ela sempre foi uma pessoa quieta. Mas, na questão J, descrição como se fosse detalhado. O masculino de dama é o quê? Não é cavaleiro, tá, gente? Por favor, cavaleiro é aquele que monta no cavalo. Cavaleiro. Uma pessoa gentil. E aí tem aí, no caso, exime cavaleiro. Tá? Por que que não pode ser cavaleiro, professor? Porque, no caso, o cavaleiro já está ali, masculino de dama. Então, você não pode colocar cavaleiro ali, porque o feminino de cavaleiro é amazona, não é cavaleira. e aí tem a despensa e a dispensa. A despensa é o lugar que você guarda as coisas. A dispensa é você estar sendo dispensado ou mandado embora. tem o infligiu e o infrigiu. Infligir é que você cometeu um ato errado. E o infligiu vou deixar para você pesquisar. O professor não sabe, mas eu quero que você pesquise. E aí o deferiu e o deferiu. Vamos para o próximo. O professor não sabe, Bem, vamos para o nosso vídeo. Vamos ver aqui a questão, quem já estudou comigo no ano passado já tem uma noção sobre os relatos, mas vamos fingir que você não sabe quem estudou comigo, mas não tem problema. E aí vamos aqui para a definição, o que seria um relato? Segundo diz assim, relato é um conhecimento que se transmite de uma forma pormenorizada, ou seja, detalhada, sobre um determinado assunto. O conceito de latim vem de relatos, que diz respeito aos contos e narrações não demasiado extensas, ou seja, não são muito longos. A característica importante é a descrição pessoal, ou seja, o detalhamento pessoal e os fatos. Outra questão aqui do relato de viagem, vem da questão principalmente de lugares, pessoas, que no caso do tempo, diz sobre a viagem. O tempo e o espaço também são importantes nessa questão do relato de viagem. O tempo que você passou, como é que foi, o espaço, ou seja, onde é que foi, que local que aconteceu isso. No caso, tem um texto que você vai ler aí mais para frente, que fala do relato de viagem, que foi do Zeca Camargo, que ele descreve toda a sua trajetória. Ele é um pouco extenso? Sim, ele é um pouco extenso. Todos os relatos são extensos, professor? Não, não é comum, mas tem pessoas que podem, no caso, ser mais detalhadas, que elas vão descrever tudo aquilo que você já observou. Um exemplo, quem já assistiu o filme do Homem-Formiga, tanto no 1 como no 2, tem uma pessoa, quando você vai observar lá, que ela vai fazer um relato de toda a história, até chegar no ponto. Isso é um relato, isso é só um exemplo, tá? Se você quiser assistir, fique à vontade. Certo? Então, na primeira página, você vai observar que tem essa imagem aí, que é a questão de uma revista, própria para a questão de viagem. Ela vai te dar algumas características da cidade, vai te dar, às vezes, também, em questão de preços e algumas outras coisas. Certo? Então, você observe, analisa. Existem também, não é somente exclusiva dela, mas existem outros tipos de revistas que tratam sobre a questão de viagem. Qual a intenção? De você, primeiramente, conhecimento, ou também para você querer despertar essa curiosidade, conhecer a cidade ou o país, enfim, pontos turísticos. e vai te dar uma gama de outras coisas. Certo? Eu vou dar um tempo para você ler aí o texto do Zeca Camargo. Após a sua leitura, nós vamos fazer umas respostas aqui rápidas de alguns exercícios em relação a esse texto. E aí, depois, eu vou deixar para você responder o restante. Tudo bem? Então, eu vou deixar um tempo aí para você ler. E aí, vamos lá. E aí 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 E aí, então? Gostou da leitura? É um relato muito longo, mas é muito legal, né? Vamos aqui para o nosso exercício, vou responder alguns aqui para vocês. Na número 1, está pedindo para você relacionar as palavras com os seus significados. Bem, a número 1, saga, 2, clichê, 3, ficção, 4, místico e 5, mesquita. Aí vem, por exemplo, o que seria na questão de saga? Você acha que seria qual? No caso, é a história repleta de incidentes, é uma saga. Está ali acontecendo tudo aquilo, a história no seu decorrer. Clichê, o que você acha que seria um clichê? Clichê, no caso, é uma frase repetida, com frequência, e que por isso perde a sua originalidade. No caso, a 3, é a ficção. O que você acha que seria uma ficção? A ficção é a primeira, gente. Olha lá, ó. Criação imaginária ou fantasiosa. É uma coisa que não é muito com a realidade. 4, o místico, que é relativo ao estado de espírito, opondo-se à matéria. E a 5, no caso, mesquita, né? No caso, é o templo muçulmano. B, no caso, qual foi o ponto de partida da viagem? Paris, gente. Está aqui, ó. Ele partiu de Paris. E qual o destino? Aí tem aí o destino que era Timbuktu. Ou aí tem outra palavra, o Tombouctou. Aí vem, esse trecho inicial caracteriza por uma introdução que se apresenta, tá? A um resumo da viagem que foi a Timbuktu. Aí transcreva. Aí tem essas sugestões. Não é que você... Ah, professor, se você encontrar dessas aqui, beleza, tá bom? E transcreva a frase que o narrador estabelece que vem e a recompensa de todo sacrifício, como você vai acompanhar agora, veio em dobro. Vamos lá. Sublinho, nos trechos, as palavras ou as expressões que apresentam sentido contrário da palavra. Aí, no caso aqui, seriam somente começo, em frente e sacrifício. Começo, em frente e sacrifício, tá bom? E a número 2 diz assim, encerrada a introdução do relato de viagem, como foi organizado? Aí ele começa, dia 1. Como é que foi organizado? Ele começa, como é que foi o primeiro dia? Ele coloca, dia 1. Vamos lá, o pronome é esse, nessa frase, a seguir. Fazer referência ao substantivo próprio. Aí reescreva substituindo por esse substantivo. Timbuktu é um lugar que não existe. Que outras palavras, no trecho a seguir, se referem a esse mesmo substantivo. O mundo é claro e não termina ali. Nesse caso aí, seria um isso. Aí vem, lá, que não é na questão assim, em todos os obstáculos que encontramos por lá, não foram... Isso é um substantivo. Perdão, é um pronome, tá? Qual é o pronome? O demonstrativo. Esse aqui, acolá, aquilo. Então, no caso, são pronomes demonstrativos, tá bom? Vamos lá. O primeiro parágrafo do texto apresenta duas razões que explicam a afirmação a esse lugar, que não existe. Quais são? Primeiro, que fica longe, tá? E segundo, que evoca uma certa magia, que parece só ser possível no campo da ficção, tá? E aí, agora, é a sua vez. Aí você continue aí as respostas, tá bom? Vamos aqui para a mensagem de hoje, que vem de si, seu estadista romano, que diz, quanto mais são as dificuldades de vencer, maior é a satisfação. Beleza? Então, ficamos por aqui. Um abraço virtual e até a próxima. Olá, sétimo ano. Como é que vocês estão? Eu estou bem. Espero que vocês também estejam. Espero que vocês estejam estudando bastante e aprendendo. E hoje, na aula relativa ao dia 10 de agosto, a gente vai continuar com o nosso assunto multiplicação e divisão de inteiros. Você pode acompanhar a partir lá da página 11 do livro. E fiquem com a imagem. Carlos quer contrair uma dívida de R$300 com sua mãe e pagá-la em cinco parcelas iguais. Dívida. Então, esse R$300 consideramos negativo. Ele vai pagar em cinco parcelas de R$60. Consideramos esse R$60 um negativo. Nesse instante, estamos associando dessa forma. R$300 dividido por 5 é igual a R$60. Pois R$60 negativo vezes 5 é igual a R$300. A divisão pode ser associada à ideia de repartir em partes iguais. Para indicar uma divisão, usamos os sinais dos dois pontos ou da divisão. Assim como a multiplicação também pode ser representada em um único ponto. Vamos ver como são feitas as divisões exatas entre os números. Ou seja, aquelas em que o resto é zero. Divisões perfeitas. O resultado da divisão entre dois números positivos é sempre um número positivo. A gente já viu isso, né? Divisão de iguais é sempre mais. Multiplicação de iguais também é sempre mais. Número negativo e um número positivo. Sempre que há divisão entre eles, o resultado é negativo. O exemplo, menos 55 dividido por 11 dá menos 5. Pois menos 5 vezes 11 é igual a menos 55. Há exemplos de como se fosse uma dívida de R$5 em 11 parcelas. Totaliza a dívida de 55. Uma analogia. A divisão entre número positivo e número negativo é sempre um número negativo. O 42 dividido por menos 6 é igual a menos 7. Pois menos 7 vezes 6 dá 42. Agora, o resultado da divisão entre dois números negativos é sempre um número positivo. O menos 54 dividido por menos 9 é igual a 6. Pois menos 6 vezes menos 9 é igual a mais 54. E a divisão do zero e o número inteiro, né? Diferente de zero, sempre resulta em zero. Zero dividido por menos 32 é igual a zero. Pois zero vezes menos 32 é zero. E a divisão entre o número inteiro e o zero como divisor não existe, né? O que indicamos pelo símbolo de não existe. O que tem no seu livro, infelizmente, não tinha no PowerPoint, né? Ele não usa esse símbolo. Por exemplo, não existe 48 dividido por zero. Pois nenhum número multiplicado por zero resulta em 48. Então, é esse E. Ao contrário, com o corte que está aí no seu livro, ele é o símbolo de não existência. É possível você pegar zero e dividir por algo. Não é possível você dividir algo por zero. Você pode pegar zero e dividir para 5. Você pode pegar nada e dividir para 5. O resultado é zero para todos. Você não pode pegar algo que existe e tentar dividir para o zero. Você não sabe o que acontece. Essa divisão não é possível. Continuando aí no seu livro. Na divisão, não há propriedades que existem em outras operações, que são o fechamento, a associatividade e a comutatividade. Elas não estão presentes nessa operação. Ela não possui essas propriedades. E agora, exercícios. Nós temos uma tabela no exercício 1, na página 12 do livro didático. Ele pede para completar o quadro. E nós temos ali o 4 vezes 8 é igual a 32. É o resultado da multiplicação. E no momento que faz zero vezes menos 8, o resultado é zero. Esse aí que você vê. Menos 3 vezes menos 8, o resultado. 3 vezes 8 é 24. Os dois são negativos, então o resultado só pode ser positivo. É mais 24. Agora, na tabela da divisão. O menos 4 dividido por menos 8. A gente sabe que é uma divisão de dois negativos. O resultado vai ser positivo. Essa divisão é 3. O resultado fica mais 3. 8 por 8 é 1. Ocorre que um número é positivo, o outro é negativo. Então, fica menos 1. E o 24 por 8 é 3. Só que um é positivo, o outro é negativo. O resultado é menos 3. E o sétimo ano, lá na página 12, nós temos exercícios semelhantes a esse. Peço que você vá lá, resolva. Não se preocupe se errar. A gente vai ter correção lá na frente. Sétimo ano. Agradeço a sua participação. Até a próxima aula. Agradeço a sua participação. Agradeço a sua participação. Agradeço a sua participação. Agradeço a sua participação.